. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em ação 2022, dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilom, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 6 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Bolsonaro diz que é neutro em Mato Grosso do Sul e libera eleitores a votar em Eduardo Hiddle ou Capitão Contar. Simone Tebbit declara apoio à Lula. O comércio abre na segunda-feira e fecha na terça-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Diversas atrações serão realizadas para celebrar o Dia das Crianças. Período para confirmação dos dados informados no Cadastro Habitacional começa nesta quinta-feira. Casa de Apoio atende pacientes e familiares de outras cidades. E o IBGE adia o fim de coleta do censo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A região da Cascalheira começa a ser cercada. É um pedido do Ministério Público que a Prefeitura de Três Lagoas teve que acatar. Então, daqui a pouco, eu explico em todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos com o destaque agora da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, reportagens sobre economia. Eu tenho uma pergunta para você e para o pessoal. Quem deve mais no comércio de Três Lagoas? Homens ou mulheres? A resposta é daqui a pouco no RCN Notícias. Tá certo, Tati. 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de nuvens ao longo do dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aí o RCN Notícias, tanto pelo rádio quanto pela TV. 24 graus é a temperatura neste momento em Três Lagoas. A umidade relativa do ar em 60% vem caindo, né? Vem caindo devagarzinho. Eu ia abrir a janela aqui para o nosso céu, mas na verdade não está pegando o céu. Está pegando até o Israel Espíndola, que você vai chamar ele daqui a pouquinho, então já fica tudo certo. Exatamente. Então... Aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, imagens do tempo aqui em Três Lagoas, né? Sol aparece já nesta manhã de quinta-feira aqui na cidade, né? Ontem deu uma ventania, ventou a noite. Assustou, né, Ana? Eu falei, vai chover. Já estava preparada para a chuva, mas ela não veio, não. Só foi o vento só. É... Será que ela vem hoje, hein? É igual o pessoal lá no sul fala que só foi a bulha. Pois é. Será que ela vem hoje? Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo em Três Lagoas. Israel Espíndola, depois daquela ventania, ontem à tarde aqui em Três Lagoas, formou para a chuva, mas nada, o sol já deu o ar da graça agora nesta manhã? Muito obrigado. Prevalece assim ou será que a chuva vem? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos. Pois é, Ana. Você viu aquela ventania no final, no início da noite de quarta-feira, assustou, né? Chegou a dar uma garoa bem leve em alguns pontos de Três Lagoas. Agora, na zona rural de Três Lagoas, choveu e choveu forte, inclusive no município de Água Clara. Chegou a cair até gelo, daqui a pouco você comenta sobre isso. Mas a quinta-feira será de sol entre nuvens. O sol até apareceu, mas tem bastante nuvens e durante o decorrer do dia vai mudar, viu, Ana? Com mais nuvens e possibilidade de chuva, assim, para Três Lagoas a partir desta quinta-feira. Efeitos de um ciclone extra-tropical que está agindo no sul do país e trazendo umidade para o centro-oeste. E essa umidade, ao encontro desse clima ar seco e quente, provoca chuvas em todo o Mato Grosso do Sul. Inclusive, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta laranja desde de ontem, né, para Mato Grosso do Sul, com chuvas acima da média e com ventos que podem chegar de 60 a 100 km por hora. É claro que toda vez que a gente fala sobre esses alertas, a gente fica na torcida, né, para que esses ventos não cheguem a Três Lagoas causando estragos. E sim, trazendo uma chuva serena e mansa apenas para refrescar e aliviar um pouco esse calorão. Então, a gente fica aqui no aguardo, né, da mudança climática para essa quinta-feira. De acordo com a previsão do tempo, vai mudar sim no decorrer do dia, com aumento de nuvens e possibilidades de chuva a qualquer momento. A mínima hoje foi de 22 graus e a máxima será de 33 graus. Ana? Tá certo. Obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, gente, falando ainda sobre aí o tempo, né, ontem em Água Clara, realmente choveu granizo na cidade, gente. Nós recebemos, inclusive, imagens, olha aí, do vídeo, né, que o pessoal fez lá no local, numa fazenda ontem em Água Clara. Olha a situação. Não choveu tanto, tá vendo? Mas granizo mesmo, chuva mesmo, você vê que tá seco ali a terra, né, terra seca. E granizo mesmo, chuva de granizo, pedra caiu ontem numa fazenda em Água Clara, né. O que o Israel disse, tem previsão, então, de chuva para esta quinta-feira da chuva chegar aqui a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira e ontem foi um poeirão danado, né. Ventou em muitas cidades, em Campo Grande, em Água Clara, então, foi uma ventania e tanta. Aqui em Três Lagos também ventou aí por volta das seis, sete horas da noite, oito horas, mas só que não foi tão forte como a gente viu aí nas imagens que aconteceu em Campo Grande e em Água Clara, né. Tomara que a chuva venha, então, nesta quinta-feira, venha mansa, tranquila, sem tempestades. E tem alerta de tempestade até às dez horas da manhã, inclusive, aqui para Três Lagoas. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, a gente vai falando agora sobre o funcionamento do comércio de Três Lagoas, viu, gente, porque na próxima semana tem feriado, né, na verdade, dois feriados, tá. Então, dia 11 de outubro, segunda-feira, na verdade, terça-feira, é segunda-feira, né. É dia 11, é segunda? Dia 11, é. É segunda-feira, isso mesmo, gente. Dia 11 de outubro, então, o comércio vai funcionar normalmente, é terça, né. Dia 11 é terça. Ah, terça-feira, então, gente. Dia 12, que vai ser o feriado nacional. Na quarta-feira, né. Então, é isso, gente. Dia 11 de outubro, terça-feira, tá. O comércio vai funcionar normalmente porque é feriado de divisão do Estado, é um feriado aqui em Mato Grosso do Sul. E no dia 12, é um feriado nacional, que vai ser na quarta-feira, o comércio não funcionará, tá, porque é o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. As empresas que tenham funcionários e desejam funcionar excepcionalmente no dia 12, segundo o Sindicato do Comércio Varejista, deverão protocolar um requerimento na Secretaria do Sindivarejo, que fica na rua Bernardo Antônio Leite, 601, esquina ali com a Capitão Olinto Massini, onde poderão solicitar o modelo de requerimento. As horas trabalhadas nos dias 11 e 12 de outubro, segundo o Sindicato, serão remuneradas em 100%, devendo, no mês subsequente, tais pagamentos serem comprovados junto ao Sindicato Laboral, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. Então, na próxima semana, dois feriados, 11 e terça-feira, feriado estadual, divisão do Estado, quarta-feira, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida e, segundo o Sindivarejo, o comércio funciona normalmente na terça-feira, tá, na divisão do Estado e na quarta-feira, então, fecha as portas porque é um feriado nacional. Claro que tem as suas exceções, tem estabelecimentos que funcionam, né, desde que pague aí 100% de hora extra, os supermercados normalmente estão abertos aí nos feriados, o shopping center também, as farmácias, enfim, geralmente aquele comércio mesmo na área central que fica fechado aí no feriado nacional. Seis horas e quarenta e dois minutos e por falar ainda no Dia das Crianças, porque é dia 12 de outubro, além do Dia de Nossa Senhora Aparecida, também é o Dia das Crianças, né? E a Prefeitura de Três Lagoas, a gente vai oferecer aí diversas atrações para celebrar o Dia das Crianças no dia 12, mas a programação já começa a partir do fim de semana, viu? Nos dias oito e nove, no Ginásio Municipal Caciu da Acre Rocha, às dezessete horas, o Grupo Companhia Vord Teatro apresentará o Clássico de Histórias Infantis em formato de teassa com a peça Chapeuzinho Vermelho. O evento é promovido pela Fundação ArcelorMittal em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura. A peça tem classificação livre. A peça é gratuita, né? E conforme eu disse, tem classificação livre com duração de 50 minutos. Outros eventos gratuitos serão promovidos pela Administração Municipal para celebrar, então, o Dia das Crianças, né? Na próxima semana, então, várias atividades vão acontecer aqui em Três Lagoas para comemorar o Dia das Crianças. E nesse final de semana tem essa peça teatral no Ginásio Municipal de Esportes. 6h42, vamos de informações do setor policial? Eu volto ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Israel Espíndola é com você e quais são os destaques para esta quinta-feira? Oi, Ana, muito bom dia. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o RCN Notícias desta quinta-feira. Eu começo trazendo o destaque do setor policial no tráfico de drogas na BR-158, né? Na noite de ontem, por volta aí das 21 horas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia a fiscalização de rotina nessa rodovia federal, quando um veículo, né, que ao perceber a presença dos policiais na pista, empreendeu em fuga. Houve perseguição da Polícia Rodoviária Federal a este veículo. Este veículo entrou em uma viela já aqui na área de Três Lagoas, acabou caindo numa valeta, ficando talado, e o motorista empreendeu em fuga em uma mata. Dentro do carro abarrotado, Ana, de maconha, aquelas mulas, né, carregadas até o teto. 826 tabletes de maconha, que totalizaram aí 888 quilos de maconha, que foi apreendido por esta equipe da Polícia Rodoviária Federal. A droga e o veículo foram apreendidos e encaminhados lá para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Bom, depois do tráfico de drogas, a gente traz aí furto. Ainda na noite de ontem, por volta das 21 horas e 45 minutos, um homem de 31 anos foi preso em flagrante, furtando fios elétricos, fio de cobre. De acordo aí com a ocorrência policial, o proprietário, né, estava, o proprietário da residência, que fica ali na Vila dos Ferroviários, teria saído à noite para fazer aí seus passeários, enfim, e quando retornou aí, por volta, quase próximo das 10 horas da noite, encontrou lá o meliante dentro de casa, só puxando o fio de cobre. Na hora, o ladrão foi surpreendido e foi contido por este proprietário e aí ele acionou aí a Polícia Militar e a equipe do 2º Batalhão foi até o local para fazer atendimento dessa ocorrência e encaminhar aí o cumpade Lalau lá para a DEPAC, Ana. Agora vamos falar de receptação. Ei, o povo gosta de tirar proveito, né, não tem jeito. Falou que é uma coisinha mais baratinha, não quer nem saber, já vai comprando. Na tarde de ontem, por volta das 15 horas e 45 minutos, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar fazia rondas lá no bairro Paranapungá e aí acabou apreendendo aí um homem de 28 anos e uma mulher de 59 anos foram presos por receptação. segundo o registro policial, essa equipe da Polícia Militar estava na rua José da Costa e quando o cidadão se deparou com a viatura da Polícia Militar, ele se assustou, ficou nervoso e já mudou dos passos. E aí, meu amigo? Opa! Oi! Voltou certo, né, Ana? Está falhando? É, estamos com um probleminha aí no microfone, Isael Espíndola. Vamos ajustar aí. Está um probleminha com o microfone do Isael Espíndola. Isael, ajusta o microfone aí e depois você volta, tá bom? 6h47 agora, 6h47min. E eu quero agradecer a todos que estão na audiência, na sintonia. Muito obrigado. A Lúcia Rodrigues já mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, através do Facebook do JP News, né, Lúcia? Obrigada pela audiência. A Noemi Medeiro, sempre na audiência, né, Noemi? Obrigada, viu, minha querida, pelo carinho, pela audiência. Já, já a gente vai falar da Casa de Apoio que é mantida aí pela vereadora Sirlene, por toda a equipe. É um local muito bacana. Ontem a gente esteve por lá fazendo uma reportagem e daqui a pouquinho a gente vai exibir, viu? Muito obrigada, viu, pelo teu carinho, de toda a equipe aí da vereadora Sirlene. Quero agradecer também a Lucivânia Rodrigues, a Su Souza também na audiência, a Cris Oliveira Simões. Bom dia, Cris. Obrigada pela audiência. O Francisco Bandeira também na sintonia, a Neide Aparecida, a Lucivânia Rodrigues, a Tamara Barreto também na audiência, a Lívia Caroline. Muito obrigada. A Eliane Aparecida, ela diz, bom dia, Ana. Aqui na fazenda onde eu moro choveu. Olha só, na região rural, aqui de Três Lagos, na zona rural, choveu. Muito obrigada, viu, Eliane, pela audiência aqui na cidade ainda não. A gente está aguardando a chuva, viu? A Selma Carneiro também na audiência, ela diz, bom dia, a ventania só fez sujeira. Seja bem-vinda, chuva abençoada. É verdade, né, Selma? A gente estava reclamando aí da chuva na semana passada, né? Mas hoje já está fazendo falta com essa poeira ontem, esse vento que deu. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Eliane Aparecida. Ela diz, bom dia, Ana, aqui na fazenda onde eu moro choveu, a gente falou, o Floresvaldo Quirino, o Ribamar Leite também lá no Jardim Alvorada, na audiência, a Renata Almeida, a Cristina Rodrigues Machado, a Márcia Oliveira, o Camilo da farmácia também. Eu quero agradecer, viu, Camilo? Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Muito obrigada pelo companheirismo de vocês, tá bom? O Anivan Lobato também na audiência, a Luiz Benítez Alcântara, obrigada pelo carinho. O Elson Correia também está em Belo Horizonte, Minas Gerais, acompanhando o RCN Notícias. Olha que legal, hein, Minas? Obrigada, viu, Elson, pela audiência. Eu quero agradecer também o Emerson Silva na audiência. Muito obrigada. Quem mais está aqui comigo? A Viviane Tabone, né? Também comentando aqui sobre a Simone Tebbit. É, já, já, a gente vai falar, viu, Viviane, sobre essa decisão da Simone em apoiar o Lula, viu? A Renata Faleiro também na sintonia. Deixa eu ver quem mais. Obrigado, Elson. Ele disse que é meu fã. Ô, meu querido, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? A Regina Maria também na sintonia. O Marcos Uchoa. A Regina Ferreira. O pessoal de Cidrolândia também acompanhando a gente aqui. Muito obrigada. Um abraço pra vocês. A Sônia Mariano também na audiência. Desejando uma ótima quinta-feira pra todos. A todos vocês também. Eu desejo uma excelente quinta-feira. E muito obrigada pela companhia. Já, já, a gente continua interagindo com vocês, mandando mais recadinhos. E fique à vontade pra participar com a gente, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. E tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163650 agora. A gente muda de assunto para falar sobre política, gente. Porque, ao lado da senadora Tereza Cristina do PP e do deputado federal reeleito Luiz Ovando, também do PP, O presidente Jair Bolsonaro, ele anunciou que não terá um candidato preferencial em Mato Grosso do Sul agora para o segundo turno. E liberou os eleitores a votarem livremente em Eduardo Hiddle, do PSDB, ou no Capitão Contar, do PRTB. Em um vídeo dirigido ao Estado, ele explicou que lealdade, por lealdade, ele ficará neutro agora, neste segundo turno. Estou aqui com a nossa senadora Tereza Cristina, lá para o Mato Grosso do Sul, eleita. E o deputado Luiz Ovando, reeleito. E é um Estado onde haverá segundo turno e os dois candidatos nos apoiam. E, assim sendo, por dever de lealdade e, como diz aí, o bom ensinamento político, né, nós ficaremos neutro em Mato Grosso do Sul e torcemos para que a população bem escolha o melhor para representar. Obrigado, Tereza. Obrigado, Elvando. Obrigado, presidente. Obrigado pelo seu apoio na minha eleição. E quero dizer que nós estamos juntos para o segundo turno. Estamos aí firmes para ganhar o segundo turno e ele reelegeu o senhor presidente do Brasil. Isso porque o Brasil, hoje, é nosso. Nós recuperamos a nossa nação e vamos mantê-la com o auxílio de todos os súmato-grossenses e do nosso presidente Jair Bolsonaro. 6h52 está aí, então, né, a declaração do presidente Bolsonaro. Ele ficará neutro agora no segundo turno. No primeiro turno, na verdade, ele foi forçado a declarar apoio, né, para o candidato capitão Contar durante o debate da TV Globo, quando ele foi incitado ali pela Soraya Troni, que candidata à presidência da República na ocasião, dizendo que ele não apoiava nem as lideranças que o ajudaram. E aí ele se viu sem saída, foi em público e pediu voto para o capitão Contar, que para muitos isso se justifica aí, essa votação expressiva que o Contar teve, ficando, inclusive, em primeiro lugar aí no primeiro turno, né, sendo mais votado em Mato Grosso do Sul. Só que a gente sabe que o Eduardo Riedel também apoia o presidente Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro, antes da eleição de domingo, ainda no período de campanha, ele esteve em Mato Grosso do Sul e fez uma carreata ao lado do Eduardo Riedel e não ao lado do capitão Contar. Então, na verdade, o Bolsonaro precisa dos dois, né, essa é a verdade, ele precisa do voto dos dois eleitores, dos dois candidatos, voto dos eleitores dos dois candidatos, né. Então, por isso que ele se posicionou dessa maneira, deixando os eleitores livres para quem vai votar aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda sobre política, gente, a candidata Simone Tepti, a senadora de Mato Grosso do Sul, que foi a terceira colocada aí na eleição de domingo, gente, ontem, ela fez um pronunciamento oficial e ela decidiu, então, declarar apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, agora para o segundo turno. Em um manifesto à nação, ela manteve as críticas que desceu ao petista, enquanto candidata e listou aí cinco pontos do seu plano de governo que devem ser aderidos pelo ex-presidente Lula e justificou que tomou essa decisão em apoiá-lo porque não acredita que a atual gestão do presidente Bolsonaro respeite, de fato, a democracia. Vamos ouvir um trecho aí da declaração da Simone Tepti em apoio ao Lula. Estou autorizada a abandonar as ruas e as praças, enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizar. A verdade sempre me foi campanheira, não será agora que irei abandoná-la. Sim, critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tem ao Brasil, à democracia e à Constituição, pela coragem que nunca me faltou, peço desculpas aos meus amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados que estavam e estão com a eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior do que cada um de nós. votarei com a minha consciência e com a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública, quando aos 14 anos pedi autorização para a minha mãe, para ir nas ruas lutar por direta já. Seria desonrar a história de vida pública de meu saudoso pai e de homens históricos do meu partido e de minha coligação. Não anularei meu voto. Não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Há um povo a ser novamente reunido. Reunido na diversidade, antes e sempre, a nossa maior riqueza. Hoje, esmigalhada por todos os tipos de discriminação. Neste ponto, um desabafo. De que vale irmos às nossas igrejas proclamar nossa fé, se não somos capazes de pregar o evangelho e o respeito ao nosso próximo, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas de nossa pátria. Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antispúblico, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata, emprego e renda. Meu apoio é por projetos que defendo, ideios que espero ver acolhidas. Dentre tantas que julgo importantes, destaco 5, tendo sempre a responsabilidade fiscal, uma âncora fiscal, como meio de se alcançar o social. 1. Educação. Ajudar municípios a zerar as filas na educação infantil para crianças de 3 a 5 anos. E implantar, em parceria com os estados, o ensino médio técnico com período integral com conectividade. Premiando, em uma poupança, os nossos jovens que concluírem o ensino médio com 5 mil reais, com um incentivo para que eles não abandonem nossas escolas. Nossos jovens precisam voltar para os bancos escolares. 2. Saúde. Zerar as filas de exames, consultas e cirurgias que ficaram atrasadas no período da pandemia, aumentando o repasse do orçamento para o Sistema Único de Saúde. 3. Resolver o problema do endividamento das famílias, especialmente para quem ganha até 3 salários mínimos. 4. Sancionar lei que guarde salários entre homens e mulheres que desempenham com currículo semelhante, equivalente às mesmas funções. O projeto já foi aprovado no Senado e encontra-se parado na Câmara dos Deputados. 5. E, por fim, o Ministério Plural, com homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência, todos tendo como requisitos a competência, a ética e a vontade de servir ao povo brasileiro. Dentre os pontos apresentados, outros foram ditos na conversa que tive com o ex-presidente Lula no almoço de agora. Cabe agora a eles a palavra em relação a esses pedidos feitos. Quero finalizar dizendo que até 30 de outubro eu estarei na rua vigilante. Meu grito será pela defesa da democracia e da justiça social. Minhas preces por uma campanha de paz. Muito obrigada. Está aí, então, o discurso da senadora Simone Tevich ontem, né, ao declarar apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República para o segundo turno deste ano, né? A Simone, então, foi enfática ao dizer que o apoio ao Lula se deve principalmente pela questão da democracia, né, de se respeitar a Constituição e a democracia, o que ela não enxerga isso no atual presidente Jair Bolsonaro. A Simone também disse ontem, né, que o estado dela é conservador. Ela recebeu, inclusive, pressão para apoiar a candidatura do Bolsonaro. Vídeos aí foram gravados, estão nas redes sociais, num grupo de mulheres pedindo para ela votar, para apoiar, na verdade, ao presidente Bolsonaro, mas vocês ouviram aí o discurso da Simone e durante a reunião com o presidente Lula, a Simone até conversou com ele e disse olha, lá no meu estado as pessoas são conservadoras, né, que apoiam o Bolsonaro. O Lula disse para ela, a partir de agora, Simone, você não pertence mais a uma política estadual e sim a política nacional. Você agora faz parte da política nacional. Ou seja, a Simone agora, ela deve alçar voos mais longes e deve continuar aí fazendo parte realmente da política nacional. Não foi falado nada de cargo de ministério, mas se cogita que ela deverá e poderá assumir o ministério aí no governo do Lula, caso ele seja eleito. Sete horas e dois minutos agora, sete e dois, a gente volta ao vivo com Israel Espíndola. O Israel chega novamente aí com mais informações do setor policial. Israel Espíndola, agora sim, quais são os destaques do setor policial? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Bom, espero ter conectado, né, o nosso link esteja perfeito, áudio e bom som. Eu estava contando a história aí de um homem de 28 anos e a mãe de 59 anos que acabaram sendo presos por receptação na tarde de ontem, por volta das 15 horas e 45 minutos, lá no bairro Paranapungá. De acordo com as informações do registro policial, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar fazia rondas no bairro quando na rua José da Costa, esse cidadão que viu a viatura da Polícia Militar se assustou, ficou nervoso e mudou o rumo dos passos, levantando suspeita aí. Aí os policiais, lógico, perceberam, foram até este homem aí, fizeram aí a vistoria e com ele não encontraram nenhum produto ilícito. Mas, todavia, contudo, o celular dele era oriundo de furto. E aí ele acabou confessando para os policiais que a mãe teria comprado o celular aí com câmera digital por R$ 200 e dado para ele de presente. Só que esse celular havia registro de ocorrência por furto e aí os dois tiveram que se apresentar na DEPAC para dar esclarecimento. E para fechar aí a ronda policial, Ana, o Bença foi preso. Isso mesmo, ele foi preso na tarde de ontem lá na Vila Piloto. E adivinha por quê? Por receptação. De acordo com as informações policiais, três pessoas procuraram o atendimento da 2ª DP para comunicar aí o furto de uma bicicleta e a mesma estaria na residência do Bença, que é um velho conhecido da polícia por abrigar pessoas que usam drogas e por receptação de produtos aí oriundos do furto. Eles avisaram, os policiais falaram, ó, uma bicicleta infantil foi furtada, ela está lá na casa do Bença sendo comercializada. Então, os policiais do SIG, Serviço de Investigações Gerais, foram até essa residência lá na Rua 19, na Vila Piloto, e encontraram na casa do Bença a bicicleta. Mas não foi só isso que eles encontraram, não. Além da bicicleta, os policiais do SIG também encontraram aí um foragido da Justiça, que também estava lá. Só que esse não estava sendo comercializado, não. Ele estava lá escondido mesmo, viu? Bom, fizeram a voz de prisão aí para esse foragido da Justiça, apreenderam a bicicleta, e o Bença também foi preso por receptação e encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil. Ana, foram essas ocorrências nas últimas 24 horas, aqui em Três Lagos. Mais informações no TVC Agora, dentro do programa Pulseira de Prata. Volto com você. Tá certo, você é uma benção de repórter, viu, Israel Espíndola? Obrigada pela tua participação, viu? 7 horas e 6 minutos agora. 7 e 6, eu vou te contar, viu? É cada coisa, mas o pessoal arruma cada coisa. É uma benção, menino. É uma benção. É uma benção. Construir é mais que vender os produtos para a sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A Força do Empreendedor Brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, candarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção, loteamento OT. Verde, dinheirinho, amarelo, candarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Fique à vontade para participar. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC e o nosso WhatsApp, o 99984-0163. Fique à vontade para comentar os assuntos que estamos abordando e para mandar o seu bom dia também. Olha só, gente, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, prorrogou até o início de dezembro o prazo da coleta de informações para o Censo 2022. O motivo é a falta de recenseadores. Iniciado em agosto, os trabalhos de coleta dos dados estavam previstos para encerrar em 31 de outubro deste ano. Em dois meses, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, coletou informações de 104 milhões de brasileiros, 49% da população. A defasagem de recenseadores também ocorre em Três Lagoas. Foi prorrogado aqui devido à falta de recenseadores para realizar o trabalho. A coleta acabou dando uma atrasada. Isso em todo o Brasil, na realidade. Está tendo essa crise, digamos, esse problema. A gente está trabalhando para enfrentar esse daí sem demoras, para conseguir realizar o censo o mais rápido possível também e compensar esse atraso. Então, a gente está trabalhando dobrado, trabalhando dois por três para conseguir compensar esse tempo. De acordo com o agente censitário, o Lucas Palhares, alguns recenseadores contratados desistiram no decorrer da coleta de dados. Tivemos algumas desistências, sim, durante o processo. Muitos, por ser um processo seletivo, alguns tinham meio, vínculo empresarial, e aí acabavam não podendo participar. Gerou um pouco de desistências isso. E outros só foram deixando o processo por desistência. Às vezes, alguns, como o pagamento é por produção, então, também, alguns desanimaram, né, no caso. Também tivemos licenciadores que deixaram o processo seletivo por... Às vezes, trabalhavam, né, entravam na expectativa de conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e acabavam não aguentando a carga de trabalho. Tivemos essas desistências ao longo do caminho, mas... No geral, é isso, assim. Foi completado, chegam quase completando o quadro, mas foram desistindo durante o processo. Até agora, cerca de 48% da população do Brasil foi contactada. Em todo o Mato Grosso do Sul, mais de 457 mil imóveis já receberam a visita dos recenseadores. Em Três Lagoas, o IBGE ainda não divulgou os dados. Mas, em Três Lagoas, assim como em todo o Brasil, existe a falta de recenseadores. Aqui na cidade, cerca de 50% do quadro está defasado. O IBGE deve contratar mais recenseadores para dar conta da demanda. Provavelmente serão chamados, como foi prorrogado o período. Provavelmente será chamado, acredito que vão abrir um novo processo seletivo também, para tentar chamar mais gente, enquadrar, aumentar o número de pessoas trabalhando e superar essa dificuldade que a gente está tendo aqui agora. O agente censitário, Lucas Palhares, explica como é o trabalho do recenseador. De início, ele realmente tem flexibilidade. O recenseador precisa trabalhar 25 horas semanais e ele tem essa carga de horário mais flexível. Ele que decide, mais ou menos. O problema é que realmente ele ganha por produção. Então, quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele vai ganhar. É o lucro, é por ele, certo? Os recenseadores têm encontrado certa dificuldade para fazer o trabalho na cidade. Em Traslagos, realmente, a dificuldade mais recorrente é que dia de semana, o horário de trabalho, realmente é muito difícil encontrar os moradores em casa. É complicado porque todo mundo precisa trabalhar. Então, a gente encontra mais em finais de semana e horários depois de expediente, normalmente. Mas o povo tem sido acolhedor. Olhando para um quadro geral, a gente está conseguindo fazer a entrevista, conseguindo coletar informações. Então, quer dizer que os recenseadores têm que ir até mesmo à noite, aos finais de semana, para dar conta? Eles vão, sim. É aí que entra o benefício da flexibilidade, certo? O recenseador, ele consegue trabalhar, se ele se dispor a trabalhar, por exemplo, no final de semana, para conseguir coletar, ele pode te folgar durante a semana. Ele que faz esse horário. É flexível e eficiente, no caso. Colaborar e contribuir com os recenseadores é fundamental para o desenvolvimento do país, pois o trabalho de contagem do IBGE é de suma importância para a definição das políticas públicas. O censo demográfico é importante para toda a nação, no caso, porque ele vai fazer a contagem. O último censo demográfico foi há 12 anos. Então, a informação que a gente tem do nosso país está desatualizada hoje em dia. Então, a gente precisa completar esse quadro com urgência para revelar a quantidade certa, revelar as informações certas da nossa nação e conseguir completar qualquer, auxiliar em qualquer política pública, qualquer projeto para a população. Isso é importante, isso é de devida importância. Tá aí, então, né, gente? A coleta de dados do censo 2022, o prazo final, foi prorrogado para dezembro, né? Vamos ver se o IBGE vai dar conta de concluir todo esse trabalho até dezembro. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, e a gente tem falado tanto, né, sobre as eleições, gente, mas vocês já pararam para pensar que nós estamos aí há pouco mais de um mês para a Copa do Mundo? É, isso mesmo, gente. Sobre esse assunto, a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre a Copa do Mundo deste ano. Aos poucos, as paredes e o chão da garagem da casa do seu Bazan vão ganhando cor e vida com a decoração verde e amarela. Em ritmo de Copa do Mundo é que o aposentado Três Lagoense dedica mais de 10 horas diárias na confecção dos artesanatos, ajeitando uma coisinha aqui e outra ali. É, vai ficar mescada, né? Copa e Natal. Copa aqui na frente e o Natal no fundo. E quando o senhor começou? Ah, já faz uns quatro meses já. Vai seis meses para montar. Tudo material reciclado? É tudo reciclado. E o senhor gasta alguma coisa financeiramente com isso? Gasta, gasta. Já gastou quanto? Ah, não posso nem falar, viu? Se eu falar para o pessoal, vai pensar que eu sou rico, né? Não dá nem para calcular quanto que gasta, não. Já a molecadinha já está tudo, passa de longe. Vai para o Papai Noel lá, vai para o Papai Noel. Eles querem entrar já. O senhor tem que falar que esse ano tem o Neymar aqui. É, vai vir o Neymar e lota. A Copa do Mundo só começa dia 20 de novembro, mas na casa do seu Bazan o clima já é de festa. As estampas da seleção brasileira dividem espaço e cores com a decoração natalina. A expectativa é que no dia 15 as luzes sejam acesas e os portões abertos para visitação. Nove dias antes da primeira partida da seleção brasileira na disputa. O Brasil entra em campo dia 24 contra a Sérvia. E a pergunta que não quer calar, seu Bazan, vai dar Brasil nessa Copa? Eu estou com esperança, viu? O jogador é muito bom. Eu acho que está bom, o time está ótimo. São 12 mil garrafas pet, 70 mil lâmpadas e centenas de horas de trabalho que o seu Bazan dedica meses antes da chegada do Natal, que neste ano está mais verde e amarela a decoração em virtude da proximidade também da Copa do Mundo. O Papai Noel veste a camisa da seleção neste ano. É as luzes, né? Que a frente aqui vai ser tudo a cor verde e amarelo. As lâmpadas, né? Que é a cor do Brasil, né? Então é verde e amarelo que vai predominar. Então esse ano vai ser um Papai Noel brasileiro? É isso mesmo. E todo dia tem serviço? Todo dia. É das seis às seis. O que ainda falta colocar aqui? Falta aqui fora, né? Falta as arvinhas aqui fora e as gladi também. É, mais uns 20 dias acaba. Já são 12 anos dedicados a essa lida. Ele começa seis meses antes do Natal a ajeitar tudinho. E quem é Três Lagoense Raiz sabe. A casa do Seu Bazan é um verdadeiro ponto turístico em Três Lagoas. Quatro mil pessoas, mais ou menos. E esse ano a expectativa? Vai ser bastante também. Com a Copa também, né? Vai vir muita gente. E o pessoal ajuda muito na caixinha também, pra pagar energia, né? Então o pessoal me ajuda muito. Aí dá pra pagar energia. O consumo de energia é bem alto? É um pouco alto. Dia do Jogo do Brasil. Posso vir assistir aqui na casa do senhor? Pode. Não tem problema não. Vamos pôr uma TV aqui, né? Tomar uma geladinha, né? É isso aí, gente. Copa do Mundo, né? Mas enquanto não passar esse segundo turno, gente, olha. Infelizmente a Copa vai ficar em segundo plano aí, né? Vai ficar em stand-by até se concluir esse processo eleitoral. Aí depois do processo eleitoral, o pessoal entra no clima da Copa do Mundo, né? Com certeza. 7h19 agora, 7h19 minutos. A gente volta com o Israel Espíndola, que está na Casa do Trabalhador e tem as vagas de emprego pra esta quinta-feira. Israel Espíndola, como que estamos aí de oportunidades? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Já que estamos num dia abençoado, né, dona Ana Cristina? 110 vagas para você que procura aí se recolocar no mercado de trabalho e até mesmo conseguir aí o seu primeiro emprego. E eu vou destacar aí alguns dessas 110 vagas de oportunidades. Só de auxiliar administrativo, são 10 vagas. Auxiliar técnico florestal, também 10 vagas. Instalador de TV, 7 vagas. Mecânico de veículos automotores, 2 vagas. Pedreiro, 5 vagas. Técnico de planejamento de obras, 1 vaga. E torneiro mecânico, 2 vagas. Lembrando que a Casa do Trabalhador, essas vagas, né, estão no aplicativo MS Contrata Mais. É o mesmo aplicativo que a pessoa faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador. E por que você faz o agendamento? Não precisa ficar na fila, nem muito menos esperando. Agendou tal horário, o dia já é atendido. Então, são 110 vagas nessa quinta-feira. Você pode também saber mais dessas vagas em nosso portal rcn67.com.br ou através do aplicativo MS Contrata Mais. A Casa do Trabalhador fica aqui no centro de Três Lagoas, na rua Munir Tomé, número 86. Ana, foram essas as informações da Casa do Trabalhador. Daqui a pouco eu volto, mas com uma entrevista. Tá certo. Israel, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você encerrar. Quem deve mais, o homem ou a mulher? Na sua casa, quem deve mais? É você ou sua mulher? Eu acredito que é o homem. O homem, ele diz. É o homem? O homem. Ah, daqui a pouquinho... É. Daqui a pouquinho a gente vai saber, então. Quem deve mais aqui em Três Lagoas? Se são os homens ou se são as mulheres? Até mais, Israel. E daqui a pouquinho o Israel vai trazer informações pra gente sobre o cadastro habitacional, viu, gente? Porque tem prazo pra quem se inscreveu pra casa própria. Daqui a pouquinho todos os detalhes, tá bom? 7h22. Daqui a pouquinho a gente volta com esses dois assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilom, eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos, da experiência descoberta. Tudo Pelo Vinho, Unigrã Educacional, 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Provoção PIX verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigaz, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas. Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Este dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e vinte e seis minutos, eu quero falar para você sobre a estoque materiais de construção, porque para estoque materiais de construção, construir é muito mais aí do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Para estoque materiais de construção, construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque, você encontra sempre todos os materiais que você precisa para a sua obra e com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, fica na Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. E o telefone é o três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Agora são sete e vinte e seis e eu quero mandar um abraço aqui para a Thelma Brum, né, Thelma? Na audiência, ela diz bom dia, Ana Cristina e a todos. Por aqui, a mamãe Célia se recuperando bem da cirurgia e ligadinha na sua programação. Obrigada, viu, Thelma, pela audiência. Um abraço para sua mãe, a dona Célia Melhoras, viu, dona Célia? Deus abençoe a senhora, dá tudo certo, viu? Já deu, né? Quero agradecer aqui também ao Fábio Santos na audiência. Ele diz, oi, Ana, bom dia, tudo bem? Sou o Fábio Santos, estou aqui em Paris, agora almoçando e aqui vendo o programa pelo Face. Olha o tamanho do escorpião que foi achado na minha casa e no bairro Vila Nova. Isso para ser um, isso é um tormento, né? Um grande abraço para todos vocês e os telespectadores. Obrigada, viu, Fábio, pela audiência. Já já a gente vai mostrar esse escorpião. Olha, e do amarelo ainda, meu Deus, que foi encontrado aqui na casa do Fábio no bairro Vila Nova. Ele está em Paris trabalhando. Um abraço para o pessoal do Jardim das Américas também, o Benedito, muito obrigada pela sintonia. O Miguel do bairro Bela Vista, a Leia Santana, a Vilma Nery, obrigada, viu, Vilma? O Ricardo Luiz, no bairro Quinta da Lagoa, né, falando sobre o trabalho da polícia. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência. 7h28, gente, e quem deve mais? Os homens ou as mulheres? Um levantamento feito pela Associação Comercial de Três Lagoas mostra que os homens são os mais enrolados com as dívidas no comércio local. Quando o assunto é gastar, são as mulheres quem levam a fama. São as consumidoras mulheres apontadas como as que mais torram o dinheiro. Rapaz, as mulheres gastam demais com maquiagem, smart, um monte de coisa. Mas e quando o assunto é quem deve mais? Aí o perfil muda. São eles, os homens, os clientes mais inadimplentes no comércio de Três Lagoas. É o que aponta um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial da cidade. A gerente executiva da unidade, Patrícia Gorga, explica. Bom, o que a gente vê é que esses homens, na maioria os mais jovens, eles têm um endividamento maior do que as mulheres. A diferença entre homens e mulheres na inadimplência é considerável. É uma distância bem grande. A mulher, nesse ponto, ela é mais comedida, ela é mais controlada. Porque elas se endividam menos do que os homens. Pelos dados que nós temos, a maioria são mais jovens. Então, por não ter um compromisso com família, não ter aquela responsabilidade de arcar com um lar, uma família. Então, acredito que eles não tenham esse hábito de ter esse controle financeiro. O perfil de inadimplentes em Três Lagoas segue a mesma tendência estadual. O número de devedores em Mato Grosso do Sul é maior entre os homens. São 52,2% de homens devendo em todo o estado. Em Três Lagoas, de janeiro a setembro deste ano, 1.365 consumidores ficaram negativados. 380 deles são mulheres e quase o triplo são homens, os devedores. O perfil se repetiu no ano passado, quando 1.380 clientes estavam inadimplentes. 921 eram homens, contra 459 clientes mulheres. Quem deve mais, quem é mais inadimplente, homem ou mulher aqui na cidade? Homem. Acertou. Né, o homem, porque assim, o homem faz contra e deixa pra mulher pagar. É verdade. E é a mulher que leva a fama. Mulher que leva a fama. Tá entendendo. Vai no salão, que gasta em roupas. É verdade. O homem é o que mais é inadimplente. Rapaz, os dois, os dois estão empatados, porque hoje em dia não tem como, né? Hoje em dia tem que fazer aquela conta, tem que pagar no final do mês, porque se pagar à vista, vai ficar bobo. Mas se eu te disser que os homens devem mais que mulheres? É nada. É. Os homens são mais inadimplentes que as mulheres aqui, ó. Rapaz, homem hoje em dia gasta com tudo. Mulher também. Hoje em dia a mulher vai no salão, gasta bastante. O homem vai no cabeleireiro também, gasta 50, 60 reais. Fazer uma barba, cortar um cabelo, fazer a sobrancelha. E você, Gabriel? Você tá no azul ou você tá no vermelho? Rapaz, tô misturado. E laranjado? É, tá meio misturado ali no meio. Como é que tá as contas? Tá no azul ou tá no vermelho? Tudo no vermelho. Você já trabalha 30 dias esperando receber o de cezena, porque tá feio. Homens devem mais que mulheres aqui em Três Lagoas. Você sabia disso? Não. Por que será que ela não deve mais? Então, né, vão ter os que descobrir, porque não gostam de pagar pensão, não querem criar os filhos. Eu mesma sou mãe solteira, não sei porque tá devendo mais. Eu achei que eu que devia muito. Para que tanto os homens quanto as mulheres possam entrar em 2023 com o nome limpo, no azul é que a Associação Comercial vai realizar mais uma edição da campanha Nome Limpo. De 7 de novembro a 10 de dezembro, a campanha Nome Limpo é uma campanha estadual, né, onde todos têm oportunidade de estar se regularizando. Então, o que a gente aconselha a essas pessoas? Busquem as empresas onde vocês estão inadimplentes, busquem elas para uma negociação. Hoje, as empresas estão mais abertas, elas estão mais propícias a estar fazendo essa negociação e, consequentemente, te ajudando a limpar o seu nome e você, vamos dizer assim, começar 2023 de forma tranquila, com o nome limpo. 7h33 agora, 7h33, gente, nós estamos aí no outubro rosa, né, que é o mês de prevenção ao câncer e nós vamos conhecer agora uma casa de apoio aos familiares e as pessoas que estão em tratamento contra o câncer e também contra outras doenças. A recuperação de um paciente é um momento delicado e que exige muita cautela. Afinal, o diagnóstico de uma doença quase sempre vem acompanhado por uma série de sentimentos que envolve medo e insegurança. A família é muito importante, mas nem sempre os familiares têm um lugar para ficar quando o paciente está internado em outra cidade. Em Três Lagoas, existe uma casa de apoio mantida pela vereadora Sirlene dos Santos, que abriga acompanhantes de pacientes que estão internados na cidade e não tem um lugar para ficar e nem condições de pagar aluguel. Laura dos Santos Gonçalves é moradora de Inocência e está com filho internado no Hospital Auxiliadora e está na casa de apoio. É porque eu fui fazer uma cesárea e lá não tem os recursos corretos. E aí seu bebê? Está na UTI, aí eu estou aqui esperando ela. E o que você achou de chegar na cidade e encontrar um local de apoio? Muito bom, na minha cidade podia ter isso, porque eu fiquei desesperada. Letícia da Silva Ferreira é moradora de Bataguaçu e também está na casa de apoio. Ela conta o porquê precisou ficar no local. Minha mãe teve um sangramento no estômago, aí ela perdeu muito sangue e ela já tem uma tendência de doença e de diabetes. Aí ela chegou aqui com um caso grave, foi direto para a Inocência, aí ela teve que tomar sangue, difusão de sangue, tomou cinco bolsas de sangue diretão. E também fez o tratamento, agora ela está começando a melhorar já. Porque quando ela chegou aqui, nem ela falava. Estava num tubo respiratório, tudo. Agora está, graças a Deus, bem melhor. E o que você acha de ter encontrado um local assim, uma casa de apoio como essa? Foi um apoio bem grande, porque quando chega aqui eu fiquei desesperada. Eu falei, para onde eu vou ficar? Vou ter que ficar aqui no hospital? É muito difícil, né? Você ia ficar lá no corredor, muita gente em outros lugares que não tem fica no corredor, fica esperando um parente, gasta muito dinheiro de ida e volta. Se fosse eu caindo em volta, é umas três, duas horas de viagem. Então, ia gastar muito dinheiro indo e volta. Então, foi um lugar muito bom para isso. Porque apoia em tudo, né? Lugar para dormir, para beber, para tomar um banho, tudo. E você chega cansado também de viagem, cansado psicologicamente também de tudo ter acontecido. Então, foi muito bom. Vilma de Castro, também é moradora de Bataguaçu e está acompanhando um sobrinho, que está na UTI do hospital. Ela conta que também não tinha um local para ir. Não, não tinha para onde ir, não tenho parente aqui, né? Não tenho parentesco, não tinha condições financeiras de ficar no hotel, né? E graças a Deus, eu já vim já enviada de Bataguaçu, né? Eu vim para cá já sabendo dessa casa de apoio aqui, que muitas amigas minhas precisaram e ficaram aqui, né? Aí eu vim já sabendo, aí conversei com o assistente social. O assistente social me trouxe para cá, me mostrou onde era, me fez o cadastro certinho. Cheguei aqui e fui muito bem acolhida, né? Um povo hospitaleiro, esse povo aqui de Três Lagos, amei, sabe? São pessoas maravilhosas, agradeço a vereadora Sirlene, né? Por ela ter essa casa aqui, apoiando as pessoas que necessitam, que precisam. Então é como eu digo, como já falei, né? Para elas aqui, torno a falar para toda a equipe dela, eu estou no hotel cinco estrelas, fia. Porque aqui eu tenho tudo, tudo o que eu preciso, eu tenho. Graças a Deus e graças a eles também. Elisabete Ferreira Ramos é de Água Clara e também não tinha um local para ficar. Não tinha, nem sabia para onde que eu ia. Aí eu estava ali sentada lá na... Eu estava sentada num banco ali que veio a assistente social e falou que ia me encaminhar para cá. Aí eu nem sabia nem para onde que eu ia ficar, porque eu não posso ficar com o neném na UTI. Aí a assistente social foi, conversou comigo e vim para cá. Ele está na UTI? Está na UTI. Vai se ficar bem? Vai sim. E é um lugar bom de ficar. Agradeço muito a ela. A Deus também, por ele estar se recuperando bem. E há sete anos a vereadora Sirlene do Santos Pereira mantém essa casa de apoio. Inicialmente funcionava em outro local. Atualmente funciona na rua José Sabino da Costa, em frente ao Hospital Auxiliadora. Essa casa foi inaugurada dia 1º de outubro de 2015. Então já tem sete anos que essa casa foi inaugurada. Era um desejo do meu coração. Porque quando eu morava lá no Distrito de Arapuá, muitas pessoas ali que é testemunha disso, que as pessoas vinham da fazenda e posavam na minha casa naquele tempo para pregar ficha para médico, para dentista de manhãzinha. Eu tinha aquele desejo no meu coração. E aí, então, ganhei como vereadora. Eu trabalhei ali no Centro de Especialidade Médica. A gente sabe as dificuldades dos pacientes que vêm de fora para exames. E eu tinha aquele desejo no meu coração. Minha casa do meu saudoso pai, que até então o nome dessa casa é Casa Amiga José e Francisca, era muito acolhedora os meus pais. Às vezes as pessoas chegavam lá. Você já almoçou? Tem lugar para dormir? Se não almoçou, tem uma arrozinha aí, né? Frita um ovinho ou arruma um lugar para a pessoa dormir. E eu tinha isso. Ainda mais na hora mais difícil, que é a hora da doença, que pega as pessoas todas desprevenidas, não tem um dinheirinho para pagar hotel, para poder se hospedar. Eu falei, meu Deus, eu vou montar uma casa de apoio para ajudar o próximo. Não importa quem. Muitas pessoas podem falar, mas Sirlene é de fora. Não importa, é seres humanos que precisa. Pode morar na Bahia, aonde for. Nós estamos aqui para atender os seres humanos com amor e carinho, com toda a minha equipe aí, que atende com o acolhimento humanizado. É isso que nós queremos, né? Cada um de nós fazemos um grãozinho de areia para uma pessoa, o mundo seria totalmente diferente. O paciente que fica na casa de apoio, além de ter um local para dormir e tomar banho, tem ainda um espaço para fazer as refeições. A alimentação também é fornecida pela própria casa, que acabou abrangendo o atendimento, não apenas para os familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer, mas também para os demais pacientes em tratamento contra outras doenças. Nós abrimos o leque. Teve pessoas aqui que veio fazer quimioterapia, inclusive tem ali uns testemunhos, né, que eles não pôde estar aqui hoje. Já atendemos aqui, sim, pessoas que fizeram quimioterapia, ficaram mais de semanas, mas também tem aqui acompanhantes dos doentes que é de fora, porque eles chegam e não tem onde ficar. E tem mãezinha, né, hoje que teve bebê, que está internado, não pode estar com o bebê lá, ou que está na UTI, aí eles ficam para o lado de fora. Então essa casa também abriu o leque para acomodar todas essas pessoas que necessitam. Que necessitar, pode vir aqui na casa, que a casa está de portas abertas, nós se organizamos, cada um aqui cuida um do outro aqui nessa casa. Essa casa aqui nunca, que Deus não deixou faltar nada, pessoas amorosas aqui dentro que cuidam um do outro, nós, a nossa equipe, e a gente está aqui para ajudar e somar. Sir Lene destaca que esse tipo de apoio para os familiares de outras cidades, bem como para os pacientes, é importante, assim como ocorre com os três lagoenses, que contam com uma casa de apoio em Campo Grande e Barretos. A nossa prefeitura municipal, nosso prefeito Anchaves Guerreiro, Coelane Fúrio, tem a casa em Barretos e tem a casa em Campo Grande. Então é um olhar humanizado, aqui nosso prefeito tem. E hoje eu estou com essa casa aqui para somar e ajudar as outras demandas que vêm, assim, da macro-região. E sempre vai estar de portas abertas, até o dia que Deus me permitir e as pessoas me ajudaram. Que eu falo que meus eleitores também, que me ajudaram, que está ajudando todas essas pessoas. Em alusão ao outubro rosa, a equipe realizou um chá da tarde para as pessoas que estão na casa. Teve momento de oração, agradecimento e um bate-papo com as pessoas que estão no local. Está aí, né, gente? Essa casa de apoio mantida pela vereadora Sirlene, por toda a sua equipe, né, gente? De graça, as pessoas de fora que precisam de um local que os pacientes estão em tratamento, ou o próprio paciente, quando está em tratamento, fica nessa casa de apoio, que é mantida pela vereadora já há sete anos. E é muito bom a gente divulgar esse tipo de trabalho, né, gente? Esse trabalho social, é o que nós falamos. Quantas pessoas, às vezes, saem daqui de Três Lagoas, vão para outras cidades, precisam de um local para ficar e, às vezes, têm essa dificuldade, né? Então, é muito bom a gente saber que em Três Lagoas tem esse tipo de atendimento para essas pessoas. Parabéns à vereadora Sirlene e a toda a sua equipe pela manutenção dessa casa. Esse é um tipo de trabalho que precisa ser ampliado e que sirva de exemplo para outras pessoas. 7h42, eu volto com o Israel Espíndola, gente, porque hoje, quinta-feira, tem prazo para as pessoas que fizeram o cadastro habitacional comparecer aí no setor para enviar quais documentos, do que se trata esse prazo, Israel Espíndola? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, são as pessoas que vão concorrer aí uma habitação do governo, né? Da prefeitura, enfim. Precisa fazer esse cadastro, até porque nos anos anteriores estávamos em pandemia e esse cadastro foi feito de forma online. Então, a prefeitura de Três Lagoas agora está pedindo para que essas pessoas voltem a fazer esse cadastro de forma presencial, até porque, para se saber sobre este número. Bom, sobre este assunto, eu converso com a Ivi Carla de Paula, que é coordenadora dos serviços políticos da Secretaria de Governo. Bom dia, Ivi. Qual que é o objetivo desse cadastro? O objetivo é a gente fazer o levantamento de dados da demanda manifesta de pessoas do município que necessitam de habitação. A gente está fazendo a atualização do plano municipal de habitação e, para isso, a gente precisa de dados reais dessas pessoas que precisam de moradia no município, para a gente poder saber quais são os programas que a gente pode trazer para o município, quais são as áreas que a gente precisa estar implantando nessas famílias e como que a gente vai funcionar. É o planejamento dos próximos dez anos da política habitacional no município. A prefeitura já se sabe o quanto de família realmente precisam dessa habitação aqui em Três Lagoas ou a partir desse cadastro que pode-se ter uma base, uma média? É a partir desse cadastro que a gente vai conseguir saber. Agora, nos anos anteriores, foram feitos de forma online e o que aconteceu com esse cadastro? Está desatualizado? Não. Nos anos anteriores, a gente fazia o cadastro presencial. O plano habitacional venceu em 2020 e a gente estava num período pandêmico. Então, a única alternativa que a gente teve foi fazer o cadastro online. E a gente percebeu que as famílias tiveram algumas dificuldades para estar preenchendo esse cadastro. Como a gente precisa de dados reais, a gente precisa que as pessoas venham para fazer essa validação desse cadastro. Assim, a gente consegue conferir todos os documentos, se conseguiu colocar todos os membros da casa, para que a gente possa ter dados reais realmente do que as pessoas estão necessitando e qual que é a necessidade. 45, tivemos um probleminha aí no link com o Israel Espíndola, gente. Então, daqui a pouquinho, o Israel Espíndola volta aí com essa informação sobre o cadastro habitacional. Para quem fez o cadastro, vamos tentar restabelecer contato com o Israel Espíndola. E já já a gente traz mais informações, então, sobre esse cadastro habitacional. 7h45 agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Massime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Provoção PIX, verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Comprem as empresas participantes, preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, três lagoas, solar, pet pesca, estoque materiais de construção. É de dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. RCM Notícias 7h48 agora, 7h48. Olha, a Margarete Lopes está parabenizando a vereadora Sirlene. Ela disse parabéns à Sirlene. Tive o prazer de conhecer uma família que estava com o tio internado com o AVC. Disse que estava na casa acolhedora da vereadora. Super bem acolhido. A família de Paranaíba é grata. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. E também quem mandou recadinho pra gente aqui foi uma ouvinte querendo ajudar também. Ela perguntando como que faz pra ajudar a casa acolhedora. Eu te passei o contato aí da assessora da vereadora Sirlene, tá? Entre em contato com a Noemi, com a equipe dela, que o pessoal explica certinho, né? Quem puder ajudar, colaborar sempre. Toda ajuda é bem-vinda, né? Quem mandou recadinho aqui pra gente foi a Estela, né? Estela querendo colaborar aí com a casa de apoio. Obrigada, viu, pela tua participação. A Ruth Quirina, ela diz bom dia. Eu estava assistindo a reportagem da casa de apoio. Eu sou uma pessoa que só tenho a agradecer a vereadora Sirlene pelo apoio que ela me deu, me ajudou no ano de 2000. Olha que legal, gratidão do pessoal. Que bacana a gente ver isso, né? Que legal. 7,49 agora. Olha só, gente. A prefeitura... Vamos voltar com o Israel? Então vamos lá. Israel Spindler, eu volto com você novamente. Nós estávamos falando aí sobre a questão do cadastro habitacional. É com você. Bom dia, Ana. Novamente, agora sim, restabelecido o nosso sinal. A internet realmente aí vem colocando, pregando essas peças. Bom, eu estou conversando com a Ivi, que é coordenadora aqui do setor de políticas públicas da prefeitura. Ivi, você estava falando desse cadastro, já falamos do prazo, que é dia 6 de dezembro, certo? Quais são os documentos que essas famílias precisam trazer aqui? RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de renda, o número do NIS, o título de eleitor, certidão de nascimento dos filhos. Se for casada, tem que trazer toda a documentação dos filhos e de todos que moram na casa. A gente precisa ter uma... fazer uma avaliação mesmo da situação dessas famílias. Agora, aqui é um recadastro, ou as pessoas que também pretendem adquirir uma habitação pela prefeitura, pelo governo, também podem comparecer aqui? Não, aqui é só uma validação dos dados de quem já preencheu o cadastro online no ano passado. As pessoas que pretendem concorrer devem procurar onde? Por enquanto, a gente não está fazendo cadastro novo, tá? Porque a gente está numa fase de planejamento. Então, a gente depende de que saia o próximo plano habitacional para a gente poder saber quais são as demandas e aí a gente abrir de novo o cadastro. Agora, Ivi, vamos recapitular então para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, o endereço aqui do prédio para fazer esse recadastro e apenas as famílias que já têm o cadastro com a prefeitura que devem procurar esse setor. Isso. O endereço daqui é Rua Oscar Guimarães, 541, centro. A gente pediu a parceria da Secretaria de Saúde e os agentes comunitários estão levando uma cartinha para todas essas pessoas que fizeram o cadastro, que estava completo e está marcando o período e o horário para a pessoa vir aqui. O dia, na verdade, e o período que ela tem que comparecer, para que a gente não tenha muito tumulto aqui. A gente sabe que muita gente não vai receber porque o endereço não estava completo, pode estar procurando a gente aqui também. Todo mundo que fez o cadastro online. Agora, cadastro novo, a gente não vai estar fazendo. Tá certo, Ivi, muito obrigado pela informação. Ana, alguma pergunta? Bem, Zé, eu pergunto para ela o total de famílias que se cadastraram, que estão inscritas no cadastro. Bom, a Ana está perguntando o total de famílias que já fizeram esse cadastro. Foram 12.300 famílias. Então, tá aí. Tá certo, Isael, obrigada pela tua participação, viu? 7 horas e 52 minutos agora, 7h52. Gente, a Prefeitura de Três Lagoas teve que acatar uma determinação do Ministério Público Estadual e teve início, então, o fechamento da área da cascalheira aqui em Três Lagoas. A reportagem é do Isael Espíndola. Lixo de todos os gêneros, resto de construção, lixo doméstico, sendo descartado de forma irregular, justamente em uma área de preservação ambiental, na região conhecida como cascalheira. E isso sem mencionar nos restos dos dejetos deixados por quem frequenta o local para fazer o consumo de bebida alcoólica e churrasco. Fora as pessoas que vão até o local com veículos automotores, que é proibido. Na tentativa de evitar ainda mais a degradação desta área de preservação permanente, que o Ministério Público determinou à Prefeitura acerca de toda a região da cascalheira, como explica Flávio Fardini, fiscal ambiental. Na verdade, a exigência do Ministério Público foi que houvesse um mínimo de cuidado com aquela área. Então, inviabilizar o acesso de pessoas que vão lá para fazer crimes ambientais, porque a gente tem observado no nosso processo de fiscalização que pessoas vão lá para descartar lixo, ou às vezes fazem prática de... faz churrasco lá, o que não é permitido, e o fogo acaba indo para a vegetação nativa, acaba deixando o lixo lá. Então, a gente está em processo de fechamento das principais entradas. Uma delas é próxima ao gremio da CESP, numa lateral que é muito comum as pessoas entrarem ali para pescar. A gente já fez um fechamento ali que consistiu em fazer uma barreira com barreira de terra. E a outra entrada é uma entrada bastante tradicional, que as pessoas vão para ter acesso à laje da cascaleira. É um cimentado que tem ali junto ao rio Paraná. Então, a partir desse acesso na laje, as pessoas vão para a direita ou para a esquerda para acessar o rio e acabam deixando lixo, levando lixo das suas casas, levando entulho, galeada, jogando lá, indo fazer, como eu disse, churrasco. Então, na verdade, esse tipo de ação é que a gente quer estar controlando na área. Então, em breve, a gente vai estar realizando o fechamento dessa entrada frontal também. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a área da cascaleira tem aproximadamente 100 hectares. E para a preservação e conservação desta área natural, está sendo feito o cercamento, inclusive a instalação de uma porteira nesta entrada, para a proibição de trânsito de veículos automotores. A área da cascaleira foi criada no ano de 1960, durante a construção da barragem, onde era retirado o cascalho. Depois disso, a região se tornou área de preservação ambiental para abrigar os animais silvestres desta região. No local, é frequente encontrar cobras, pássaros e outros animais que vivem neste habitat, até protegido da ação do homem. Mas cada ano vem sofrendo os impactos ambientais. Segundo o fiscal ambiental, este cercamento não impedirá as pessoas de frequentarem o local para a prática esportiva e também para as pesquisas. Isso, a gente sabe que tem muitos grupos organizados que fazem uso da cascaleira, fazem trilhas, andam de bicicleta ali. Então, esses grupos, inclusive, ajudam a cuidar da área. Eles denunciam infrações ambientais que ocorrem ali, eles fazem campanhas de coleta de lixo. Então, esses grupos, eles podem estar frequentando a área. Então, no momento em que estiver totalmente fechado, os veículos, carros vão ficar para o lado de fora. Moto, a recomendação é manter para o lado de fora. Na verdade, eles vão ter que ficar porque vai estar inviabilizado esses veículos de entrar lá. Mas agora, as pessoas que querem ir para a área para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, essas pessoas poderão entrar. As medidas são para a conservação e preservação desta área tão bonita de nossa cidade. Hoje, a cascaleira é frequentada por grupos que gostam de praticar esportes em contato com a natureza. A cascaleira precisa mesmo passar por uma adequação e se tornar um ponto turístico de Três Lagoas. Enquanto isso, sofre ações do homem. Essas medidas que o Ministério Público propôs e que a gente está cumprindo são justamente para conservar a área cada vez melhor, manter a condição ambiental dela cada vez melhor. Então, evitar que as pessoas joguem lixo, esse ano não teve problema com fogo, porque o ano foi um ano atípico, um ano bastante úmido. Então, que essas pessoas não entrem lá para fazer prática de queimada ou churrasco ou descarte de lixo que está de casa ou lixo que acaba gerando lá. A pessoa que está ali vai beber uma água, levou um refrigerante, traz o material que ela gerar de volta consigo. Não deixa lá. É uma das áreas mais bonitas do município. O rio tem uma água super cristalina. Você tem as lagoas, que é uma água super limpa. Não é uma área recomendada para banho, porque nós temos o balneário municipal. A gente sabe de vários afogamentos de pessoas ali naquela região. E também é um local de preservação ambiental. A gente vê vários vídeos que circulam na internet, sempre saem de presença de cobras, presença de sucuri. Então, é a casa dos animais. A gente, quando frequenta um local desse, a gente tem que ter consciência que a gente tem que preservar, conviver com eles, e não só um dos dois existir. Ou uma guerra entre o ser humano e o animal. Não. Ambos têm que existir. 7h57 agora, exatamente. É preciso preservar essa região da Cascaleira, né? Infelizmente, tem muita gente que joga lixo nessa região. Vamos agora com o Bruno Nascimento, que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias pela TVC. Os destaques do programa de hoje, Bruno. Olá, muito bom dia a todos. Acompanhe agora os destaques desta edição do CBN Campo Grande. Vamos conversar com o Capitão Contá, do PRTB, candidato ao governo do Estado. Ele vai falar sobre propostas de campanha. Nesta quinta-feira, a CCR Vias realiza o oitavo simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas. A ação será na BR-163, em Mato Grosso do Sul. Um grupo de 44 trabalhadores, sendo 35 paraguaios e 9 indígenas brasileiros, foram resgatados em situação análoga à escravidão em uma propriedade rural localizada no município de Iguatemi. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Tá certo. Obrigada, Bruno. Então, daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, vem a Dani Wester com toda a equipe do programa CBN Campo Grande. Hoje, em 9 horas, tem entrevista com o Capitão Contá, em rede, tá, gente? Entrevista ao vivo aqui, com transmissão ao vivo aqui pela Cultura, pela TVC também, pelas redes sociais. Amanhã será com o candidato Eduardo Riedel. Ambos disputam o segundo turno aqui em Mato Grosso do Sul. Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o pré-sorteado de hoje para concorrer 500 reais amanhã da promoção Piques Verde Amarela. Isso mesmo, vamos lá. É o telefone final 8568 da Vila Nova, né, da nossa região aqui. É o Wilson Cremones Lima, que foi, é o pré-sorteado para o sorteio que acontece amanhã, ao meio-dia, pela TVC. Parabéns, Wilson. Boa sorte, né, para todos que estão concorrendo. Já são 7h59 e antes de encerrar, eu quero mandar um abraço especial hoje para o meu pai, que está aniversariando, né, o seu Joel. Pois é, pai, beijo, felicidade, saúde para o senhor. Eu amo o senhor, você sabe disso, o melhor pai do mundo. E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida.